Uma ferramenta reúne elementos para dizer quem são os melhores deputados federais do Brasil. Os parlamentares foram classificados com até cinco estrelas pelo índice Legisla. A avaliação é baseada nas atribuições constitucionais do cargo. Legislar, fiscalizar e representar a população. Esses eixos são detalhados em 16 indicadores que incluem relevância dos projetos apresentados, presença em plenário e cargos ocupados na legislatura, como uma presidência de comissão, por exemplo. Para a CEO do Legisla Brasil, Luciana Elmais, a característica revela que a produtividade na Câmara independe da forma de atuação e engloba perfis distintos de políticos. Para conferir a lista completa desses deputados, basta acessar o site da CNN Brasil pelo QR Code que aparece na tela.